Já com marcas no mercado, o profeta mais polêmico de Moçambique chama a atenção num belo programa, o mais recente programa televisiva, celebridades do novo canal Strong Live TV. Pois embora criticado, até outros gostariam de julgar-lhe, Joey William, um dos homens mais ricos de Moçambique, concretamente África Austral, detona todos os apresentadores num belo programa em direto, fez uma doação de 12 milhões de meticais em direto e em mão. Ora vejamos que nem sei quantos anos precisaria para arrecadar esse valor, como é o salário mínimo neste caso. E acrescentou mostrando o preço do vestuário que ele trazia no programa durante a emissão. Mas veja que sapato, o sapato que ele trazia, lhe custou 8 milhões de meticais, até dá para ver, se doa 12 milhões então tem que vestir uma coisa aproximadamente. imagina só esse sapato, agora entrando no casaco, chapéu, óculos, até mesmo a pasta que ele trazia, que lá tinha o valor que doou durante o programa, eu imagino, curte o vídeo completo, não se esquecendo de se inscrever no canal, colocar aquele like, para que o YouTube recomenda este vídeo para muitas pessoas, e nem todo famoso é rico, juízo é tudo. 100 dólares, por exemplo, vale 6 mil meticais? Agora estou em orfanatos agora, esse dinheiro é para orfanatos, comprar comida para os orfanatos, e comprar outros medicamentos para os hospitais, nas províncias, esse dinheiro não é para mim, é para servir para o povo. Esse não vai entrar nisso? Não vai, eu sozinho vou pagar a escola das pessoas que não têm nada, pagar a escola, pagar tudo, pagar tudo, para realizar o sonho de alguma das pessoas aqui, ainda está o que não tem nada, é para mim? Mostra só, os dólares que entrarem aqui embaixo das cadeiras, os colegas. Epa, plano geral, mostra só, mostra só ai, mostra só, mostra dinheiro, mostra dinheiro, o gredo. Mostra o dinheiro. Não, é que americano usa um dólar, um dólar, um dólar, nós estamos a lançar cem dólares aqui. A americana não... Ah, você é para... Não, é para... Mas, é, é, pessoal, vamos lá, ordem, não é medical. É para um dólar. Cada cem dólares são seis mil meticais, então. São, ah, centavos, eu vou dizer o quê? Mas, eu não sou entendido com as pessoas, portanto, eu gosto. Quando as pessoas me chamam falso, porque você não foi feito para me entender. Eu não quero você me entender. Chama falso, porque para mim é bom, porque eu chamo, você não é meu patrão, quem me chamou? De hoje, Jehovah é meu boss. Ponto final. Não, vocês estão dizendo que não tem dinheiro, eu sou... Olha, é uma das coisas que eu vou responder uma coisa muito, muito clássica. Olha que pasta bonita, gente. Amei, Taúida. Olha, tem alguma coisa aqui. Espera, eu preciso especificarmos aquilo que nós temos papéis aqui. Continue. É assim, vou te responder uma coisa assim, antes de esquecer. Quando alguém é pobre, a pobreza faz a pessoa sonhar e quando a pessoa sonha, apanha o que eu disse que eu, em português, apanha o que eu disse, apesadeiro. Ok. A sua faz, fa, 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 para a mesma vez, a coisa visível. Mãos caros, tem nomes. Joey. Joey, JW. Ok. Número 2. A minha vida é transparente para todos. Se alguém disse que eu estou conectado com os filhos de ministro, para já. Eu não conheço ninguém. Aqui eu conheço eu com meus filhos, com meu ex, que separou comigo com a minha namora Gabtoá. O hotel é moçambicana? É moçambicana. Esse é um gajo que teve taco cedo. Eu estou curtir a vida cedo. E estou curtir a vida que as pessoas estão a sonhar depois de 50 anos da vida deles. Veja lá, a minha casa é 5 km de hotel, homem hotel, Rádio Soniano que estou. Mas saí da minha casa. Estou cansado com a cama que estou dormindo. Estou cansado com a cama. Eu gosto, gosto de gastar. Gio, vamos lá. Eu quero falar de dinheiro. Eu não quero falar disso, eu quero falar dessa pasta. Eu quero falar de dinheiro. Aqui ao meu lado. Aqui em Moçambique eu ainda não vi uma pasta assim. Eu nunca vi uma pasta assim, mas eu já vi um... Uns detalhes. Mamã, mamã, declara que nós já somos casados. Não, só pode. Não é possível. É uma pasta muito. Eu tenho uma pasta. Aqui vai sair casado. Gio, não lembre-se à toa. Isso é showbiz. Mas é verdade, não é showbiz. Então vamos falar alguma coisa. É verdade aqui. Mas Gio, tens dinheiro ou não? Vamos lá falar com coisas claras aqui. Agora acho que tenho quase 200 mil dólares. Não sei, vou cortar aqui. Eu guardo aqui. Não, eu vou contar aqui também. Vamos lá. Não, temos que... Eu vou pedir aqui aos nossos colegas. Sinceramente, eu... Olha, eu não sou... Atenção, atenção. Isto é ao vivo, em direto. Ele está dizendo que não tem dinheiro. Eu estou a emprestar os carros. Estou a emprestar tudo. Mas esses são malucos, pá. Desculpa, Lau. Quer que vai emprestar dois anos esse tipo de coisa? Tenho Bentley. Bentley que está comigo aqui, sabe? Está apanhando por a Bentley, sabe? Olha só. O casamento já está a sair. É a amiga de Joel. Ah, sim. Todos os dias quando você vai lá dele... Fala bem. Amiga ou o quê? Estou a começar com a amizade. Amiga, como? Ah, já. O casamento vai sair aí. Você vai aguentar a minha igreja. Ah, sem dúvida. Moço, filha, minhas filhas. Só isso, só isso. Tu vai aguentar todos os dias os chamamentos. Chamados. Toda hora. Ora, é assim. Vamos lá. Eu estou a responder uma pergunta. Não é que eu quero mostrar, mas... Quantas pessoas me preençam. Você disse que não tem. Não, eu... Eu quero... Eu estava a fazer um trabalho. Hoje estava a pagar o salário das pessoas. Dia de hoje é pagamento de salário. Eu não pago... O salário mínimo dos seus empregados. Ok. Meu cameraman recebe... O meu cameraman recebe... O meu homem de câmeras... Pessoais. Não pessoais. Ok. Que trabalham o meu trabalho. São 150 milímetros de caixa. Ai... 150 milímetros de caixa. Milímetros de caixa. Sim. 150 milímetros de caixa. Sim. Outros estão aí. Ok. 50 milímetros de caixa. Ok. 50 milímetros de caixa. Não. Isso não é nada. Quando eu trabalho bem... Vamos aumentar... Porque eu... Não é pagar salário. É pagar os serviços. Serviços. Com alguém que faz bom serviço. Tu não paga mais do salário. Tu paga... Porque salário é limitado. Eu pago pelo serviço. O que tu faz para mim? Você é retornado daqui. Olha... Agora... Tu tens trocos dos pagamentos de salários... Não é pagar o liado hoje. E está fazendo... É pá... Eu não quero aquecer muito... Fazer muito suspenso. Eu quero falar de dinheiro. É que eu tenho que provar com a imagem. Eu estou aqui. É uma coisa simples aqui. Posso feitar? Não. Leva outros. Está aí. Não faça a licença. Outro aqui. Eu vou pedir aqui só... Façam gerar primeiro. Faz favor. Não. Esse é o dinheiro do Joey. William. Por quê? Vamos... Vos conta aí. Vamos acabar o programa. Ainda vou dar dinheiro aqui. Joe Williams. Jesus do céu. Vamos aí. Vamos acabar o programa. Aqui é tentar mostrar. Puxa lá então. Não temos ninguém com câmera. Fecha. Mostra. Mostra por favor. Nós queremos ver. Mas... São quantos mil dólares aí? É só... Dois vezes... Dois vezes... Dois vezes... Dois vezes oitende a mim? É. Esse dinheiro é... É troco? É troco dos pagamentos. Salário. Salário. É separado. A gente tem que, para começar aqui, a postar o coitinho, como dizemos. É. Ataúda, nem consegue contar a mim. Aqui são cinquenta, a cemoração, a diante. A sério. Outros são cinquenta. Eu estou cansado. Aproveite. Põe aí. Ataúda, se faz favor. Eu tenho que espalhar... É verdadeiro isso? Mas eu vou pôr ao redor de mim, com licença, pessoal. Mostra dólares, mostra... Vamos para trabalhar. Essa é a resposta, não é? É a resposta. Esta aqui é a maior nota. Mostra, mostra, mostra só. Aqui é a maior nota. Estamos a pedir as colegas para... Do mundo. A maior nota. Mas, Diogo, agora, espera. É janeiro, janeiro não está a sentir a feita. Não, eu nunca... É angola, não é? Espera aí. Atenção, deixa-me só fazer uma... Esta nota são 100 dólares. 100 dólares equivalem a... Quantos? 6 mil medicais, não é? Desculpem lá, isso é dinheiro mesmo que eu estou a ver aqui. Pessoal, Diogo, esse dinheiro... Não, ainda não vou fazer isso. Vai trabalhar. Ali ainda estou contando. Mostra aí. Cada nota são 6 mil medicais. Tá bom, 6 mil medicais. 6, 12... Mostra só, mostra só. Mostra, mostra o plano geral. Eu quero geral, por favor, Regi. Eu quero geral, se faz favor. Vai trabalhar ou ir casar. Alguma coisa vai acontecer hoje aí. Esse dinheiro... Esse dinheiro que você anda... Esse dinheiro que você anda... Eu, por exemplo, o homem rico, vamos ficar doze aqui. Espera, espera. Esse aqui é apenas... Não falar sobre igreja, chete, não. Põe o lado, chete ao lado. Vamos ficar sobre o negócio. Este é apenas trocos do pagamento dos salários e serviços. Eu estou hipnotizado aqui. Eu não aguento mais... Não tenho mais que pensar... Ai, ai... Atenção! São dólares norte-americanos... Boa! Joel Williams, muito bem. Muito bem que lembrou disso até o dia seguinte. Por que é que o Joel, quando ele posta essas mensagens... Está capaz de responder? Está capaz de responder? O quê? É assim, por que é que o Joel Williams, quando escreve as suas mensagens nas redes sociais, depois diz, Deus abençoe até o dia seguinte? Tchau! Tenho taco até o dia seguinte. Tchau!